Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Esmiranda. O tema de hoje é regra de três, vazão torneiras. Aquelas questões complicadinhas que costumam dar uma bugada na nossa cabeça, né? Então, vamos à questão de hoje. A questão da Banca Avança São Paulo para a Prefeitura de Laranjal Paulista, cargo de auxiliar administrativo, ano 2021. Uma torneira enche um balde em seis minutos. Quanto tempo o mesmo balde levará para encher se forem utilizadas quatro torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Portanto, nós temos uma questão do tipo positivo em que o examinador quer saber a resposta correta. Amigos e amigas, eu já falei para vocês que a utilização do raciocínio inverso costuma atrapalhar os candidatos. Nesse caso, a gente poderia utilizar o raciocínio inverso, vou dar um exemplo para vocês, que fica relativamente tranquilo. Veja, se uma torneira enche um balde em seis minutos, duas torneiras enchem o balde em quanto tempo? Em três minutos, metade do tempo. Certo? Se duas torneiras enchem em três minutos, quatro torneiras, que seria o dobro, enchem em quanto tempo? Um minuto e meio. Portanto, usando o raciocínio inverso, a gente consegue descobrir o gabarito, a letra A. Tá, professor, mas como é que a gente poderia fazer com o raciocínio direto? Raciocínio direto. A gente, apenas passando aqui no raciocínio direto, para a gente evitar esse tipo de desconforto, ter que raciocinar o contrário, a alternativa é enfrentar o problema tomando como base a capacidade do recipiente ou seu volume. Aí a gente pode resolver usando a regra de três de forma direta. Nesse caso, demora um pouco mais, usando a regra de três de forma direta, com foco no volume. Mas você fica mais seguro, você não fica com aquele medo de errar. Então vamos lá. Pelo enunciado, sabemos que a torneira enche o balde em seis minutos, que corresponde a 60 vezes 6, 360 segundos. Logo, em apenas um segundo, temos o seguinte. 360 segundos eu tenho o balde cheio e em um segundo vou ter a seguinte quantidade. 1 vezes 1 dividido por 360, 1 sobre 360. Em um segundo, uma torneira preenche 1 sobre 360 do balde. Se pensarmos em quatro torneiras, em um segundo teremos preenchido quatro vezes 1 sobre 360, que seria 1 sobre 90 do balde. Ou seja, quatro torneiras preenchem 1 segundo, 1 sobre 90 do balde. Se apenas um segundo, quatro torneiras preenchem 1 sobre 90 do balde, podemos fazer o seguinte. Em um segundo, temos 1 sobre 90 do balde. O balde completo vai estar no tempo T. O tempo T vai ser 1 vezes 1 dividido por 1 sobre 90, que vai dar 90 segundos. O tempo que quatro torneiras levarão para encher o balde será de 90 segundos, que corresponde a 60 mais 30, 1 minuto e 30 segundos. Beleza? Da mesma forma, usando o raciocínio direto, com foco no volume, conseguimos encontrar o gabarito, que é a letra A de abelha. Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande a sua mensagem, que teremos o maior prazer em te ajudar. Deixo desde já um forte abraço e espero ver-os no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!